Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse canal de autoconhecimento e empoderamento feminino. E o tema de hoje é furacão. Vamos conversar? Por que eu trouxe esse tema furacão? Deixa eu te contar uma coisa curiosa que acontece aqui nos Estados Unidos. Quando tá pra acontecer algum desastre ambiental, vamos dizer assim, né? Seria um furacão, um tornado, né? O que que acontece? A polícia, quando é um tornado, por exemplo, a polícia, ela começa a mandar alarmes pra nós nos celulares, né? Olha, o tornado tá a tantos tantos, tantos de distância, tantos quilômetros de distância, tá em tal lugar, né? Olha, agora vocês vão ter que ir pro basement, que seria o porão, né? Agora vocês vão ter que ir no porão, quem não tem porão, entra dentro da sua banheira, né? E se cobre com o edredom pra que não caia, né? As coisas tal. E então tem esses alarmes, né? E o furacão também, né? Eles vão avisando, olha, ele está em tal lugar, a tantos quilômetros por hora, ele está numa escala ou um, ou dois, ou três, ou quatro, e assim vai. Então tem aquele alarme. E é assim na nossa vida. O alarme de que pode vir uma destruição muito grande. ou um susto muito grande. O que que eu tô querendo dizer? Quando o furacão é uma escala quatro, por exemplo, que aconteceu na Flórida, o que acontece? Tem um alarme e a polícia diz o seguinte, todo mundo pra fora da cidade, todo mundo pra fora do estado que seja, vocês têm que sair, porque o nível é destruidor. Se você ficar, você vai morrer. E muitas vezes, gente, a vida nos dá esses alarmes. Olha, tá vindo aí um furacão, numa escala um. São os problemas financeiros, são algumas doenças que você tem que se preparar, que você tem que cuidar de você, que você tem que fechar todas as suas janelas e ficar ali, e ficar ali, com a fé, trabalhando a tua fé, trabalhando a tua segurança e esperando passar. Alarme escala dois. Ei! Fique esperto. Você deixar teu carro lá fora, pode vir uma árvore, cair em cima dele. Não sai na rua que o vento pode te levar, você pode cair, você pode se machucar. Que são o quê, gente? São situações que a gente passa num desemprego, num relacionamento, que de repente, sabe? Tá ali machucando a gente. E é hora da gente se guardar, né? Prestar atenção, prestar atenção com quem tá com a gente. Não deixar que nos passem a perna, ficar atento com as pessoas, alarmes. Nível três. Se você sair, você vai morrer. Pensa aí. Vale a pena ficar? Você vai morrer. Vale a pena ficar? Essa pessoa tá te destruindo. Esse relacionamento está abusivo. A sirene tá tocando. Você vai ficar. E o alarme quatro? O alarme quatro é... A destruição é certa. Você tem que sair. Tá aí. Você tem que deixar esse relacionamento. Você tem que parar com isso que você está fazendo agora. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que mudar. Por quê? Porque o furacão está chegando e este... Não adianta você querer se guardar. Kelly, o que você tá querendo dizer? Eu posso salvar aquela pessoa. Eu a conheci agora. É toda torta. Mas eu posso mudar. Eu posso mudar aquela pessoa. Aquela pessoa é desse jeito. Sabe que é? Toda torta. Mas... Eu a amo. Ele me ama. Vai mudar. A destruição é certa. O furacão vai vir. E vai arrebentar com tudo. E se você ficar, você vai morrer. É uma coisa certa. Certa. O nível quatro... É uma coisa certa. Vai cair tudo. Tudo vai desmoronar. Não vai ficar nada em pé. E você diz... Eu vou ficar. Tá os alertas aqui, ó. Você tem que sair daí. Você tem que parar com isso. Isso não é pra você. Não é pra você. Tá te destruindo. Se você não sair, você vai morrer. Relacionamentos que estão te destruindo. Relacionamentos abusivos. Você já teve todos os alarmes possíveis e impossíveis. E chegou ao ponto do cara te bater, por exemplo. E você pensa... E você pensa... Não, tá... Tá um furacão. Tá um furacão. Então, é desastre. Você tem a consciência que é um desastre. Que desmoronou. Não tem como. O casamento acabou e você diz... Não. Eu não posso ir embora. Existem as pessoas que não saem. Que não evacuam. Por quê? Eu não vou deixar a minha casa. Ei, mas já falou que a tua casa vai cair. Mas eu não posso. Eu tenho um apego muito grande. O apego que essa pessoa tem com a casa... Você tem com as suas convicções de que... Vai ficar em pé. Que vai... Não vai destruir. O alarme já foi dado pra você sair. E você fala... Não. Eu não vou sair. Imagina. Vou parar o furacão com a mão aqui, ó. Ele, nossa, é muito maior que eu. Que a natureza é quem para, né, gente? Vamos falar sério? Pois é. A natureza da destruição... Que pode vir sobre a sua casa. Sobre você. Também pode não ter controle. E você falar... Kelly... Eu não posso sair desse relacionamento. Kelly... Eu não posso abandonar. Eu não posso deixar... Kelly, eu tenho apego. Eu tenho apego. Eu tenho apego. Eu tenho apego. Eu não posso. E aí o furacão vem... E destrói... Tudo. Kelly, mas se eu sair, o furacão vai destruir tudo. Mas você ainda vai ter você. Você ainda vai ter... Como reconstruir tudo. Mas se você ficar, não vai sobrar nada. Nem você. Sabe, gente? A natureza, ela está o tempo todo nos ensinando. O tempo todo. Deus está falando com a gente. O tempo todo. Em todas as coisas. Temos que estar atentos aos alarmes. Aos alarmes que a vida nos dá. É hora de ficar. É hora de ficar. Mas se guarda. Se preserva. Se cuida. Se você deixar uma frestinha na janela. A janela. O vento vem assim. Abre a janela e arrebenta com tudo. E aí é só vento dentro da tua casa. Então, gente. Reflitam sobre isso. Reflita sobre isso. Qual é a escala de sinais que você está recebendo da vida? A qual distância o furacão está da tua vida? Tem como você se guardar desse furacão? A escala te permite? A resolver este problema? Qual a escala do teu problema? Para você ficar e ter fé? É para você ficar e agir? Ou é para você ir embora? Ou é o três, né? Que você pode sair. Dar um tempo para você refletir. Autoconhecimento. E depois regressar? Ou é hora de você abandonar para não morrer? Cuidado com os seus apegos. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com a tua mente. Que de repente, Deus pode estar te mostrando. Ei. Presta atenção nos sinais. E você está... Presta atenção. Deus fala com a gente o tempo todo. Na escala 1, na escala 2, na escala 3 e na escala 4. E as respostas estão dentro de você. Preste atenção somente na sirene. Que Deus vos abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.